Você vai ver no MG Record, no Nordeste de Minas, Polícia Militar Rodoviária divulga balanço dos acidentes que aconteceram. Só no mês de fevereiro, seis pessoas perderam a vida nas rodovias da região. A TV Leste volta ao bairro Vila Rica, em Governador Valadares, onde um homem morreu esmagado por um caminhão. O especialista aponta possíveis falhas de sinalização no local do acidente. Nas notícias policiais, mãe e filho são conduzidos pela PM para a Delegacia de Polícia Civil. Os dois são da cidade de Sobrália. Secretaria de Saúde de Governador Valadares realiza mudanças no setor de entrega de remédios pela Farmácia Central. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record